Andar de bicicleta em São Paulo não é fácil gente, você tem o pedestre na ciclofaixa, você tem várias ruas sem ciclofaixa, tem ciclofaixas irregulares, tem o pedestre fazendo cooper na ciclofaixa, carros estacionados, pessoal da reciclagem usando a mesma faixa, ciclista na contramão, tem o motorista, infelizmente, que não te respeita e tem também a questão dos roubos, dos assaltos de bicicleta, nessa grande avenida aqui de São Paulo, podem ver que ela é deserta, você anda com tranquilidade, porém, você corre o risco de ser assaltado, quem passa por essa via aqui à noite, tem o seu medo, porque há um grande índice de assalto de bicicleta nessa região, então andar de bicicleta é para quem ama, para quem tem essa coragem, porque andar aqui não é fácil, é isso aí gente, abraço e bora pedalar!